Estamos de volta com o Programa na Mira, com muita informação e ó, quero agradecer a cada um de vocês que estão me assistindo pelo canal do S.1 e também pelo Facebook. Agora vem cá comigo. Olha só, meu povo, um homem de 39 anos escapou de ser assassinado na noite deste domingo, lá na invasão Itaporanga, que fica no bairro de Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Me traz as imagens aqui primeiro, coloca aqui, Gisele, pra mim as imagens. Olha a situação, meu amigo, deixa eu te contar. Se não fosse a polícia, esse homem teria sido morto. Ele estava a caminho do matador, o meu povo. Quando a polícia foi acionada e chegou lá, tá certo? Onde? Os camaradas que iam finalizar, da alguém me ouve pra esse camarada aí, acabaram escapando. Tá certo? E vale ressaltar, deixa eu te dizer o seguinte, deixa eu te dizer o seguinte, tá todo mundo curioso, né? Pra saber por que que ele acimou, como é que ele foi ali retirado, né? Do matador. Então, abre aí na tela pra mim, por favor, Gisele, coloca a matéria no ar. O corpo de Lucinéia Ferreira Lima, a baiana, de 51 anos, do filho dela, Yuri Lima Barros, de 19, e um segundo homem, identificado apenas como Mateus, foram encontrados nesta área de mata na comunidade Itaporanga, conjunto João Paulo, zona norte de Manaus. Eles estavam com sinais de tortura e as cabeças foram decapitadas. Uma quarta vítima estava dormindo nesta residência no momento do crime. Ele foi espancado e encaminhado para o hospital mais próximo. Dentro da residência, é possível ver marcas de sangue escrito CV, uma sigla de uma facção criminosa que atua na região norte. Por esse motivo, a polícia acredita que a motivação desse crime tenha sido uma briga entre facções rivais. Informações também que invadiram essa residência, né? Onde possivelmente eles devem ter pressionado a pessoa para entregar as pessoas que foram vítimas aí. Horas depois dos corpos serem encontrados, um vídeo foi divulgado em redes sociais, onde Baiana e o filho aparecem sendo ameaçados e torturados. Esse safado aqui, tá aqui também, vai morrer. Nós quer saber? Ei, nós vamos botar essa granada aqui dentro da tua boca, se tu não falar pra nós o que nós quer saber, tá entendendo, mano? Em outra filmagem, os criminosos interrogam Baiana para saber a localização de um suposto armamento e ainda exaltam o nome da facção criminosa. De acordo com testemunhas, Baiana era a líder comunitária da invasão. E há um mês, homens armados ameaçaram arrancar a cabeça dela. A briga por um lote seria o motivo. A polícia civil investiga o caso para saber a real motivação do crime. O crime que ia vitimando o camarada de 39 anos tem relação com a morte da Baiana. Ele assumiu o comando da liderança comunitária daquela invasão e os traficantes foram atrás dele como haviam ido no mês de outubro atrás da Baiana. Esse camarada nasceu de novo. Se eu fosse ele, meu amigo, se eu fosse ele, eu mudaria de rumo e de vida, tá certo? Porque, meu amigo, para ter uma sorte dessa, de estar no caminho do matadouro e ser salvo pela polícia, ah, meu amigo, não é para qualquer um não, viu? Vem para cá comigo porque, olha só, eu só dizer para você, amanhã tem coisa boa, meu povo. Coloca aqui na tela, vai, 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 joga na tela. Muito importante, na próxima terça-feira, dia 21 de janeiro, o programa Namira está completando um ano aqui na tela da TV em Tempo e você aí da Zona Leste é o nosso convidado para participar dessa festa que vai começar a partir das 10 horas da manhã no Shopping Filipe Dau. Isso mesmo, mais conhecido como Shopping T4. Então traz a família, traz todo mundo, você do Multirão, você aí do Canteira do Néus, você da Zona Leste, corre que vai ser muito bom. Então eu te espero, hein, às 10 horas, lá no Shopping Filipe Dau, dia 21 de janeiro, próxima terça-feira, valeu! É isso aí, meu povo, é amanhã, a partir das 9 horas da manhã, todo mundo lá no Shopping Filipe Dau. Você vai saber quem essa pessoa, quem essa pessoa aqui está certo, que está aqui atrás de mim. Muita novidade no programa, o programa vai ser transmitido diretamente do Shopping Filipe Dau. Vai estar eu, vai estar o Atlas, vai estar o Renan, vai estar toda a nossa equipe comemorando. Vamos cortar o bolo sim, tá certo? Vamos ter lembrança, e vai ter ele aqui, ó. E eu te conto, te mostro só lá. Então você aí do João Paulo, você do Tancredo Neves, você que mora na Avenida Itaúba, você que mora na Grande Cicloá, vai lá, que com certeza vai ser uma festa bem bacana. Eu te espero lá, viu? Deus abençoe, se tudo der certo, amanhã nós estaremos lá. Agora, meu amigo, fique tranquilo, não faça nada de errado, e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo.